São festejos de quem fez história. O Futebol Clube do Porto Sófarma garantiu uma inédita qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Vardar por 30-22. No Dragão Arena, o campeão europeu em título cedo percebeu que a tarefa não ia ser fácil. Ainda assim, a formação macedónia chegou ao 3-1, perto dos 10 minutos, mas a vantagem foi prontamente anulada por Rui Silva. Depois surgiu a reviravolta. E o Futebol Clube do Porto ganhou motivação, fruto também das boas ações defensivas que se traduziram em golos de contra-ataque. O Vardar saiu para o intervalo a perder apenas por um golo de diferença, graças a este golo de Danil Shishkarev, o ponta-direita russo que acabaria por ser o melhor marcador da partida, com sete golos apontados. Na segunda parte, a equipa de Magnus Andersen entrou da melhor forma possível, dilatou a vantagem e os golos de contra-ataque continuaram a revelar-se eficazes. Ora na sequência de roubos de bola na defesa, hora depois de Quintana voltar a brilhar. Aos 10 minutos da segunda parte, os Dragões tinham já concretizado sete golos contra apenas um da equipa do Vardar, que permitiu ao Futebol Clube do Porto construir uma vantagem confortável de sete golos. Com a vitória cada vez mais perto, a formação azul e branca limitou-se a manter o bom ritmo do jogo e acabou por vencer o atual campeão europeu por 30-22. Na última jornada do Grupo B, o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Meshkov-Brest, com o objetivo de segurar o quinto lugar, já com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões garantido. Meshkov-Brest, o Futebol Clube do Porto e 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 Futebol Clube do Porto,